Meus amores, bem-vindos a mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje, eu vou fazer uma aqui fala aqui com vocês que faz tempo que eu não faço e eu sei que vocês gostam bastante de assistir esse tipo de vídeo principalmente as minhas seguidoras mais fiéis, vocês gostam de saber um pouquinho mais, a gente bateu um papo bem amiga pedir pra vocês me mandarem umas perguntinhas, tanto aqui no YouTube e lá na nossa comunidade que tem posts diários com várias dicas pra vocês e também numa caixinha de perguntas lá do meu Instagram tá, então eu vou misturar com o bate-papo que eu quero falar aqui com vocês com um pouco do papo que vocês pediram pra eu falar nas caixinhas, então bora lá comigo já deixa o like no começo do vídeo e se inscreva aqui no canal eu já fiz minha sobrancelha, vou começar passando o meu corretivo então e vou responder a primeira pergunta que é lá do Instagram da Indiara Alves acho que é Indiara Alves, eu acho que é assim que se pronuncia ela é uma seguidora super presente lá no meu Instagram, ela é super querida também, tá sempre aqui no YouTube e ela perguntou como ter consistência e engajamento no YouTube numa geração tão rápida hoje em dia realmente gente, principalmente depois do TikTok, as pessoas estão buscando vídeos o mais rápido possível conteúdos rápidos que elas aprendem de forma instantânea ou elas vêm de forma instantânea e o YouTube já é um outro público né, as pessoas que estão aqui no YouTube elas querem assistir vídeos mais longos vlogs, vídeos mais explicativos, então eu acho que como eu já estou no YouTube vai fazer 5 anos eu criei uma comunidade engajada, uma comunidade que está sempre presente nos meus conteúdos que eu faço aqui então eu acho que é isso, foi uma conexão que eu fui criando ao longo dos anos com vocês mas assim gente, sinceramente nos últimos anos né, tipo principalmente 2020, 2021 e 2022 tá sendo muito mais difícil da gente conquistar novos seguidores né, muita gente tá reclamando que o YouTube não está crescendo tá difícil você ter mais inscritos, hoje em dia ainda tem, mas é um pouco mais raro mas... porque as pessoas estão migrando mesmo e eu acho que é isso no YouTube acho que você cria uma conexão muito mais próxima eu mostro muito mais de uma parte minha, entre aspas, mais vulnerável pra vocês, mais vida real e eu acredito que as outras influencers também vêm dessa forma então o YouTube é aquele cantinho especial que todo mundo tem no guardado pra si mas que hoje em dia é uma comunidade que é muito mais difícil de você empenhar o seu tempo né porque o YouTube precisa de uma dedicação maior diferente por exemplo de você criar um conteúdo no TikTok que não você não precisa de uma dedicação maior você realmente precisa mas... é um pouco mais rápido, é um pouco mais instantâneo então eu acho que hoje em dia sim, se você quiser entrar no YouTube é cada vez mais se você por exemplo já tem seguidores no TikTok, já tem seguidores no Instagram e migrar eles pra essa plataforma que é o YouTube pra você criar uma comunidade mais próxima, mostrar mais de você então eu acredito que seja dessa forma sabe, mais real life digamos assim então se você já tem o YouTube, mantenha as pessoas que você tem aqui, sua comunidade mas se você quiser iniciar um YouTube, faça isso sabe crie contatos pras outras redes sociais que as pessoas sintam vontade de vir pro seu YouTube também então crie uma comunidade engajada, crie uma comunidade que se sinta próximo de você faça com que suas seguidoras sejam suas amigas corretivo aplicados é o meu da Tarte que é um dos meus corretivos favoritos do momento a próxima pergunta do Instagram é da Carol que sempre faz perguntas muito legais é a Carol S.Rodrigues perguntou Bruce, tem três coisas que você acha essencial pra viver uma vida que vale a pena ser vivida eu acho que você tem que se permitir muito acho que você precisa se permitir viver novas experiências conhecer novas pessoas, conhecer novos lugares eu acho que a gente tem que passar pela sua vida experimentar várias coisas assim e lógico que daí já engloba a segunda coisa que eu iria dizer é muita responsabilidade também eu acho que pra gente ter uma vida muito bem vivida eu acho que a gente tem que ter responsabilidade também porque a gente sabe que o mundo pode oferecer coisas incríveis e pode oferecer coisas horríveis então você tem a responsabilidade pra você conseguir selecionar aquilo que vai agregar de melhor na sua vida eu acho que trabalhar muito eu acho que é hipocrisia se eu dizer aqui pra vocês que dinheiro não traz felicidade é lógico que a felicidade vai muito além disso está nas pessoas que a gente ama está em momentos simples mas a gente sabe também, não vou ser hipóteses que a gente pode, por exemplo, com dinheiro viajar pra outros lugares frequentar restaurantes gostosos então assim, eu acho que trabalhar muito pra que você tenha oportunidades estudar, trabalhar pra que você tenha oportunidades de também conhecer as coisas que o mundo pode oferecer, né gente? ser uma pessoa aberta a novas possibilidades, a novos lugares ser uma pessoa livre, entre aspas, ser mais aberta mas ter muita responsabilidade e trabalhar bastante que eu acredito que uma coisa faz a outra, sabe? se você trabalha muito e tem muita responsabilidade você consegue aproveitar todas as coisas que o mundo pode oferecer e ter uma vida muito bem vivida de contorno passeio da Tracta, que eu amo cor médio 2 cremoso gente, eu estou assim maquiando olhando pra câmera nem sei se está bom esse negócio vai ficar bom aqui mas vamos lá a Mari, na verdade, Fê Patasso perguntou quando você vai vir pro Rio de Janeiro de novo eu quero muito ir pro Rio de Janeiro pensei na possibilidade de passar o ano novo no Rio de Janeiro mas nada definido ainda eu adorei o Rio de Janeiro eu acho que o tempo que eu fiquei foi pouco pra conhecer todas as maravilhas da cidade maravilhosa então é um lugar que eu tenho muita vontade de voltar porque eu acho que eu ainda não conheci basicamente nada do Rio de Janeiro, sabe? eu acho que é um lugar que foi o primeiro estado que eu conheci não que eu tenha conhecido muitos mas foi um lugar que eu amei eu quero voltar realmente pra aproveitar mais o Rio de Janeiro, sabe? passar uma semana, assim agora eu vou responder umas perguntinhas aqui da comunidade do YouTube já falei pra vocês, mas a gente tem conteúdos diários na comunidade do YouTube eles costumam sair por volta do meio dia, assim tem dicas sobre moda tem dicas muito rápidas, assim inspirações pra vocês salvarem eu faço um conteúdo, assim, pra gente ter uma comunidade também engajada aqui no YouTube mas... mais informativa, digamos assim eu acho que eu gosto muito de fazer pra vocês de blush eu passei o da Miss Lari cor Pitaya eu amo esse blush, é um dos meus favoritos eu adoro essa cor, tipo, queimadinha de sol que ele dá, sabe? é um rosa bem queimadinho adoro ele e agora pras perguntas do YouTube, tá? vamos começar com a Gabriela que ela perguntou você pretende se casar? e sim, gente quem é seguidora aqui um pouco mais presente gente, já viu que eu falei várias vezes que um dos meus maiores sonhos é me casar é fazer uma festa de casamento mas eu acho que... eu sou muito romântica, né? então eu acho que aquilo do amor do amor da vida de você construir uma família com uma pessoa que você ama uma pessoa que tem os mesmos princípios e valores que você que você seja apaixonada então é isso é uma das minhas maiores metas de vida, sabe? você casar com o amor da sua vida e construir tudo com ele, sabe? enfim, eu acredito muito nisso e é uma das coisas que eu mais quero e pretendo, sim, me casar, gente não é uma coisa que vai acontecer agora para o ano que vem talvez não, né, gente? apesar de eu namorar há muito tempo digamos assim eu namorei muito... eu comecei a namorar muito nova, né, gente? comecei a namorar com 13 anos, 14 anos tipo, eu não estava nem no ensino médio ainda com essa idade e depois, antes do meu término com o Daniel nem passava pela minha cabeça é... lógico, eu queria me casar mas era uma coisa muito distante então apesar de eu ter, tipo, quase 9 anos de relacionamento eu acho que agora que eu estou em um relacionamento realmente maduro um relacionamento estável um relacionamento adulto, digamos assim então agora que passa mais pela minha cabeça faz mais sentido para mim pensar em casamento, entendeu? então eu falo que eu estou, tipo, num casamento 2.0 8 meses, que estamos em um novo relacionamento então, apesar do tempo de 9 anos ao todo eu acho que um relacionamento maduro ainda está cedo digamos assim, não sei se vocês conseguem entender eu estou querendo dizer eu passei o iluminador da Dior eu misturo sempre essas 3 cores aqui, ó não uso essa mais escura essa daqui eu acho que eu vou usar mais do beira agora eu já vou aqui para o olho eu só vou passar o contorninho eu vou usar o contorninho dessa paletinha aqui da Tarte que eu trouxe porque ela tem espelhinho aí eu consigo enxergar de perto que é um tonzinho de marrom assim um pouco mais escuro que o meu tom de pele e aí fica com o olho um pouco mais, digamos assim, natural e aí a próxima pergunta é da Milene Ferreira parabéns pela sua dedicação gosto demais de te acompanhar fico muito feliz acho que uma das coisas que eu mais gosto que me eloginham é sobre a minha dedicação é porque eu realmente me dedico muito para o meu trabalho gente, eu sou apaixonada pelo meu trabalho é uma das coisas assim que eu mais amo fazer na minha vida não há coisas que eu mais amo fazer nessa vida eu amo trabalhar, eu amo lhe comunicar com vocês então esse tipo de elogio me faz muito bem então muito obrigada mas a pergunta é você pretende fazer faculdade? como você organiza a sua semana? para quem não me acompanha aqui há muito tempo eu já fiz faculdade, eu terminei minha faculdade em 2020 fiz marketing, que era uma faculdade de dois anos então fiz 2019 e 2020 é isso, sou marqueteira formada, já fiz faculdade pretendo daqui a alguns anos conseguir conciliar uma outra faculdade quem me acompanha aqui desde o início mesmo que eu comecei o canal eu estava no terceiro ano do ensino médio então eu falei o ano inteiro que eu queria fazer direito e depois fiz marketing mas eu ainda tenho vontade de fazer direito, gente eu acho que para o meu trabalho agregaria bastante eu acredito que se eu tivesse feito direito agregaria muito no meu trabalho hoje muito, 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 muito eu pretendo num futuro fazer essa faculdade não sei quando, quando eu conseguir conciliar a minha vida quando eu estiver um pouco mais estabilizada com o meu trabalho enfim, é uma coisa que eu quero fazer e como você organiza a sua semana? beijos a minha semana, gente, basicamente eu organizo ela o primeiro passo que eu faço é colocar meus compromissos que eu tenho então, por exemplo, eu tenho terapia os compromissos que eu tenho eu vou ir para a academia faço drenagem toda semana tenho reunião de planejamento aí eu começo a organizar a minha semana basicamente pelos seus compromissos e depois eu organizo pela minha agenda de trabalho então, todas as publicidades que eu tenho então, eu coloco tudo isso na agenda, no plano eu consigo visualizar então, basicamente, se eu precisar fazer uma publicidade fora eu já encaixo sei lá, a minha ida na terapia junto, eu vou na terapia depois eu vou fazer esse trabalho fora então, eu faço basicamente isso e aí, depois eu vou acrescentando os conteúdos que eu vou fazer para vocês então, por exemplo se é um dia que eu preciso sair eu já aproveito para fazer uma foto de look para criar um conteúdo para vocês se eu vou ter, sei lá, Quinta Love eu já crio um conteúdo para vocês lá para o TikTok de Arrume-se Comigo já crio um vlog aqui para vocês que é um conteúdo que vocês gostam de ver então, basicamente, eu vou organizando assim eu gosto de organizar eu gostava muito de organizar dia de domingo mas eu tirei domingo livre para mim para não trabalhar para me ajudar na minha ansiedade então, eu organizo na segunda segunda-feira é o meu dia basicamente de organização eu não gravo nada eu gravo stories eu gravo, às vezes, vídeos para o YouTube mas assim, eu não tenho nenhuma dificilmente tem alguma gravação de publicidade e dificilmente também eu tenho alguma coisa que eu preciso sair, assim, sabe então, eu fico em casa eu organizo toda a minha semana eu organizo todos os conteúdos que eu quero fazer para vocês durante a semana então, eu penso em todas as ideias de vídeos todas as ideias de conteúdos lá para o Instagram todas as ideias de conteúdos lá para o TikTok eu estou falando e não estou me maquiando então, deixa eu me maquiar então, eu faço basicamente essa organização e aí, cada dia eu faço uma coisa minha rotina é muito incerta eu não tenho nada muito certo, assim cada dia é uma coisa diferente mas eu costumo fazer dessa forma e eu esqueci completamente de passar pó agora que eu me lembrei a Min Santos perguntou amo te acompanhar fico muito feliz Min, você se identifica com algum estilo específico contemporâneo, sensual, romântico? eu acho que eu tenho um toque sensual eu gosto muito de uma coisa curta de uma coisa executada, uma coisa justa eu gosto eu acho que eu me encaixo num estilo que é um pouco de tudo, assim, gente eu não me considero estilo romântico eu acho que eu não tenho nada de romântico no meu estilo eu acho que eu tenho um estilo mais moderno misturado com um pouco de sensual um pouco esportivo também, digamos assim em algumas coisas mas eu acho que é isso acho que de forma geral, assim eu acho que eu tenho um estilo mais sensual moderno, assim mais contemporâneo mas eu nunca fiz essa análise de estilo, assim, gente então pode ser que eu esteja falando besteira pra vocês uma pessoa que realmente entende dessa parte estudou pra essa parte saiba mais do que eu quando ela analisa o meu estilo, né? agora, ó fiz um esfumadinho com a paletinha da boca rosa essa é bem basiquinha dela ó, gente, tô passando aqui o pó agora eu vou responder a pergunta da Júlia Vitória por trabalhar com as filmagens você se sente mais pressionada pelo padrão de beleza? independente se a resposta for sim ou não você tem algum conselho para nos dar sobre esse assunto? se eu falar pra vocês que eu não me sinto mais pressionada é mentira, tá, gente? eu seria muito hipócrita da minha parte de falar isso pra vocês porque a gente acaba se sentindo mais pressionada sim, não tem jeito a gente tá metralhada o tempo todo, né? com padrões ali com pessoas perfeitas de corpos perfeitos então, se eu falar que não é mentira mas, eu acredito que de modo geral eu absorvo muito bem esse tipo de informação esse tipo de coisa que chega até mim, sabe, gente? porque tem coisas que não dá pra mudar sabe, gente? é a nossa genética cada um tem um corpo e eu não fico muito bitolada em relação a isso, sabe? eu acho que é isso eu acho que também uma coisa que me ajudou muito foi a idade, né, gente? o amadurecimento de modo geral faz com que a gente tenha mais entendimento sobre as coisas e que a gente tenha mais confiança nas coisas que a gente faz ao passar do tempo eu tenho essa total, essa visão, sabe? eu lembro que quando eu era mais nova eu era muito magra em relação às minhas amigas muito magra e todo mundo falava você é muito magra você é muito magra você é muito magra e sinceramente eu gostava sabe? eu gostava do corpo mais menorzinho, assim, sabe? e as pessoas ficavam tipo você é muito magra você é sua perna fina sua perna você é muito miudinha você tem corpo de criança você parece criança então, de certa forma com esses ataques que eu recebia eu comecei a não gostar do meu corpo falar nossa, eu sou muito magra eu preciso ir pra academia eu preciso dar uma engordada entender o que você gosta ter a sua própria estima a sua própria confiança mas eu acho que a gente vai criando mais aceitação com o nosso corpo eu pelo menos fui assim, gente quando eu era adolescente eu era eu tinha a autoestima muito baixa em relação ao meu corpo mas assim, gente o conselho que eu posso dar pra vocês é vocês trabalharem a autoestima de vocês, sabe? sim, se olharem no espelho e gostarem daquilo que tá vendo e não porque você tá dentro de um padrão de beleza mas porque você é muito mais do que aquilo, sabe? mas que é um assunto muito delicado de falar pra vocês, né? mas eu acho que o conselho que eu posso dar é cuidar de si mesmo e não só esteticamente mas mentalmente que é o principal, gente é cuidar daqui quando a gente se sente bem aqui tudo flui de uma maneira mais fácil selecionei perguntas bem legais perguntas que a gente poderia desenvolver mais o assunto então eu não respondi tantas perguntas assim posso fazer uma parte 2 caso vocês queiram porque eu acho que tem muito assunto ainda pra gente conversar a gente pode enfim desenvolver muito mais muitos assuntos que a gente precisa debater aqui que faz tempo que eu não faço então se vocês quiserem uma parte 2 eu posso fazer assim eu queria conversar sobre outros assuntos com vocês mas eu acredito que esse vídeo vai ficar muito longo então se vocês quiserem uma parte 2 uma que fala pra eu falar sobre outras coisas às vezes só assim reflexões da minha própria cabeça ou mais perguntas e respostas vocês vão deixando aqui as perguntas principalmente pra gente fazer num outro vídeo eu acho que esse tipo de vídeo é muito legal eu adoro assistir tipo de vídeo porque eu me sinto muito amiga da pessoa que tá fazendo sabe? da blogueira eu acho que eu me identifico muito com certos aspectos certas visões que ela tem se vocês quiserem que eu faça comentem aqui tá bom? tô terminando aqui ó a make tô passando um glossinho passei o lápis da Kiko e agora passei esse gloss que eu tô viciada que é da Lovina e é isso gente estou pronta a make pronta e eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês querem mais vídeos assim aqui no canal deixem muito like pra mim um beijo e tchau